Fala, torcedor e torcedora do Inter. Espero que seja tudo maravilhosamente bem contigo. Apesar que não tem como não estar, né? Vendo o nosso rival se afundando cada vez mais, indo rumo à Série B. E nós, acumulando pontos, vencendo, até com o Patrick voltando a jogar bem. Olha, a situação está muito boa para nós, colorados. E falando no Colorado, o Inter já começa a se mexer no mercado para suprir a iminente saída de Paolo Guerreiro. E o Colorado já tem um nome de preferência, já sondou, já conversou com o jogador que é destaque da Série B. Estou falando de Rafael Navarro. Então, trarei para vocês aqui mais informações de como foram estas conversas, o que está impedindo o Inter de fechar com esse atleta, quais os números dele. Mas antes, eu já peço, caso seja a tua primeira vez por aqui, se tu não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se e já ativa o sininho que tem ali do lado, que ajuda bastante. Se tu puder deixar teu like, também ajuda muito com o algoritmo do YouTube e o canal a crescer. Bom, vamos falar então de Rafael Navarro. Rafael Navarro é o grande destaque do Botafogo na Série B e é um dos grandes destaques da Série B. Ele tem 21 anos de idade, é centroavante, tem 1,83m, em 29 jogos dessa Série B ele já marcou 10 gols e deu 8 assistências. É um centroavante muito técnico, um centroavante jovem e que tem chamado a atenção de diversos clubes do Brasil e também de alguns de fora. Inclusive, ele já recebeu uma sondagem, uma espécie de proposta de um clube dos Estados Unidos, segundo informações que vem do Rio de Janeiro. E como um jogador que está sendo muito disputado e que tem contrato terminando no final deste ano, o Colorado tenta se adiantar e já conversa com o Botafogo e também com o staff do atleta. O Inter quer muito este jogador, afinal, Paulo Guerreiro está de saída e podemos perder Yuri Alberto no final do ano. Afinal, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com potencial enorme e o Inter inclusive já recebeu propostas por ele e já recusou propostas por ele. Certamente, algum clube europeu irá vir muito forte por Yuri Alberto no final da temporada. Então, o Inter já se reuniu com o Botafogo, já se reuniu com o staff do atleta mais de uma vez, porém, não conseguiram chegar a um denominador comum, não houve este fechamento. Rafael Navarro não seguirá no Botafogo no final da temporada. E o que o Inter usa como uma espécie de estratégia para fazer o jogador recusar a proposta, por exemplo, dos Estados Unidos ou de outros clubes ditos menores da Europa? É que aqui no Brasil ele terá uma visibilidade maior. Aqui no Brasil ele terá uma rodagem maior. Aqui no Brasil ele jogará num clube que provavelmente estará na maior competição da América na próxima temporada. Então, o Inter tenta convencer o atleta a recusar estas sondagens, estas propostas, e seguir no Brasil e vir para o Inter para ficar em evidência e, quem sabe, no final do próximo ano, acabe saindo. Mas, até o momento, nada fechado entre o Inter e o Rafael Navarro. Cabe a nós agora aguardarmos e ver o que vai acontecer. Particularmente, é um nome que me interessa muito, é um nome que eu gosto muito, e é um nome muito coerente com a estratégia que o Inter tem adotado de contratações. Jogadores jovens, jogadores com potencial de crescimento e jogadores com potencial de venda futura. Vamos aguardar qualquer nova informação que eu trago aqui para vocês. E, novamente, reforço o convite, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e já deixa o teu comentário. O que tu acha de Rafael Navarro? Ou qual outro jogador que o Inter tenha dinheiro e possibilidade para trazer que tu gostaria de ver no próximo ano por aqui? Vamos trocar essa ideia, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas e tchau, tchau!